Olá gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer uma notícia rapidinho que eu acabei de saber sobre teste PCR de farmácia gratuita no Japão. Então assiste esse vídeo até o final para saber tudo o que eu acabei de saber na farmácia aqui pertinho de casa. Então essa é uma notícia rapidinho que eu acabei de saber porque eu fui na farmácia aqui pertinho de casa. E na compra ali eu recebi um cupom, o cupom da farmácia do AOC, que fala que é um teste PCR gratuito. Aí eu fui conversar com o farmacêutico, se era zero mesmo, se era gratuito. Aí ele já quis me encaminhar, vamos lá já fazer o teste. Eu falei, não, eu só quero saber os detalhes. Vem esse cupom, eu fiz a compra, veio a notinha da compra e junto veio essa notinha. Ele falou, é só você ir com essa notinha na farmácia, falar com o farmacêutico. Eles encaminham para o kit do PCR. Pelo que eu entendi, não vai fazer o teste lá. Você recebe o kit, você faz e é enviado para o laboratório e vai ficar pronto dentro de alguns dias. Se você deseja realmente fazer o teste, aí sim ele passa mais informações. Falei que eu não precisava. Ele falou, quando precisasse, tinha o cupom ali, quando tivesse ali liberado na farmácia, poderia fazer. Eu perguntei se meu marido podia fazer, se outra pessoa podia fazer. Com o cupom, ele falou que sim, só que precisava agendar. E desde que a pessoa tivesse a sintomática também, não pode estar apresentando sintomas. Eu fui também procurar saber na internet, no site da farmácia AOC. E eu não encontrei informação sobre isso. Mas eu encontrei informação nos sites de informações. Uma das informações que eu vou deixar aqui na tela para vocês, é que as pessoas estão fazendo esse teste na farmácia da AOC. Estão esquecendo de colocar um adesivo. E aí esse teste é enviado, não está vindo o resultado, porque elas têm um adesivo ali para colocar. Se você for fazer esse teste PCR lá na farmácia da AOC, pergunta direitinho para o farmacêutico quais são todos os procedimentos. Para que você não esqueça nada, né? Então, como eu não fiz o teste, porque eu estou bem em saúde, não tenho desconfiança de corona, não fiquei perto de ninguém, que eu saiba, né? Que estivesse infectado. Então, ele me deu essas informações até o limite. Agora, se eu quisesse realmente fazer o teste, ele iria me dar mais informações. Então, resumindo, é na farmácia AOC, não sei se tem em todos os estados. E ao fazer as compras, ele vai sair esse cupom do teste PCR gratuito. Eu me informei nos sites de notícias e disse que as farmácias AOC estão com testes PCR gratuitos suficientes para atender a população. Ele também não me falou até que idade, a partir de que idade e até qual idade que pode fazer esses testes. Então, eu recomendo que você vá na sua farmácia, chame o seu farmacêutico, dê uma conversada com ele, pergunta. Tem farmacêuticos que são muito atenciosos. Se você for fazer o teste, ele vai lá e te fala tudo. Se você quiser algumas informações, ele vai dar o básico da informação. Dei uma pesquisada em relação ao teste do AOC, como é. Aproveitei para pesquisar sobre testes gratuitos no Japão. Tem na prefeitura do meu estado e de vários estados, onde tem uma população grande de brasileiros. Se você entrar no site da sua prefeitura ou no site do seu estado, procurando sobre teste PCR gratuito, até em português mesmo você pode fazer essa busca, e está escrito que tem teste PCR gratuito. Principalmente para os pais que estão aí angustiados, porque sabem que os testes PCR nas clínicas são caras. Muitas vezes não conseguem ter acesso e não conseguem ter informação. Tenta entrar ali no site da sua prefeitura, no site do seu estado. Provavelmente vai ter o teste PCR gratuito e como que você consegue fazer. Agora, na questão de você precisar fazer um teste PCR, daquele que é para viajar para o Brasil, para outro país, se você vai ter que transitar, precisa de negócio usado em inglês, isso daí já é outro caso. O que eu estou falando são os testes que são feitos para a população que reside aqui no Japão. Então é isso gente, eu espero que esta dica tenha sido útil para vocês, sobre o cupom PCR que a farmácia AOC está dando aqui na minha região. Procure aí na sua região, na sua farmácia da AOC ou não, mas quando você for na farmácia, dá uma perguntada sobre isso, se for do seu interesse. E se você é novo por aqui, peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações, curta e compartilhe, porque este vídeo é praticamente uma utilidade pública aqui no Japão. Então compartilhe esta informação, informação local, né, algo aqui da minha cidade, mas que você também pode estar perguntando aí na sua cidade, perguntando na sua prefeitura, se está tendo esses testes PCRs gratuitos. E se você já sabe as informações, e se você já fez esses testes, conta para mim aqui nos comentários como que é feito, para a gente complementar esta informação, e assim a gente pode estar mais bem informado na nossa comunidade, para haver uma melhora na ajuda da nossa comunidade, visto que os casos de coronavírus, principalmente com a variante Omicron, são cada vez maiores a cada dia, você vê nos noticiários, tal dia bateu recorde, no outro dia bateu recorde, no outro dia bateu recorde. Então assim está muito grande a contaminação, estamos na sexta onda, as pessoas vão tendo contatos, né, uma com a outra, e tem afetado também as crianças, as creches, vejo que há muita dúvida com as mães, com os pais, respeito aos testes PCR, que em clínicas, em hospitais, geralmente é caro, mas que você pode estar se informando na sua prefeitura, na sua farmácia, conseguir alguns desses testes, se você estiver sintomático, você pode conseguir alguns desses testes gratuitamente. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, fique bem informado, se inscrevendo e curtindo o canal Impressão Minha, aguardo vocês para o próximo vídeo.